Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Aqui no gráfico diário dá para ver que o Bitcoin está fazendo esse canal de alta. Vou comentar para você o que pode acontecer com o preço do Bitcoin agora aqui no curto prazo. A gente vai olhar também aqui o Ethereum, que também está fazendo o canal de alta. Vou mostrar aqui umas regiões interessantes, inclusive fazendo o ombro, cabeça e ombro aqui no gráfico de 4 horas. A gente vai olhar também aqui a Cardano, pessoal, que também está fazendo o canal de alta. Vou mostrar para você aqui algumas regiões de suporte e resistência para Cardano. E também a Chainlink aqui, que tem uma análise interessante para mostrar para vocês alguns níveis aqui na extensão de Fibonacci que você tem que ficar atento. Então, esse vídeo aqui vai ter 4 ativos aqui que a gente vai analisar. Muita informação interessante. Então, fique ligado aí. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin. A gente está fazendo esse canalzinho de alta aqui. Eu mostrei para vocês também os níveis da extensão Fibonacci. Vou desenhar aqui de novo as extensões, porque aqui faz bastante sentido olhar isso aqui. Deixa eu até ajeitar para vocês aqui rapidamente como é que ficou essa extensão aqui para mim. Deixa eu até invertir esse gráfico aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vou ter que dar uma invertida aqui, porque eu estava fazendo a análise da Link hoje e daí eu tive que reverter essas linhas aqui. Deixa eu só cancelar aqui que vai dar algum problema. Espera aí, só um pouquinho. Então, eu vou ajeitar aqui esse gráfico só para a gente poder ver juntos aqui essa extensão Fibonacci. Então, eu mostrei para vocês esses níveis aqui no último vídeo. Então, o Bitcoin está tendo aqui uma resistência exatamente aqui nessa região do 100% de extensão Fibonacci, que eu fiz aqui no gráfico. Então, a gente pode ver que essa extensão está funcionando muito bem para o Bitcoin. Então, acompanha esses níveis aqui. Se a gente for aqui no gráfico agora de... Vamos dar aquele gráfico de uma hora para ver o que está acontecendo. A gente pode ver o seguinte. O Bitcoin rompeu esse triângulozinho que está fazendo aqui. Então, ele rompeu esse triângulo. Esse triângulo estava sendo desenhado aqui no gráfico de uma hora. Vou desenhar para você aqui de novo para ficar mais claro. Então, tinha essa formação aqui fazendo para o Bitcoin. Ele rompeu para baixo porque, conforme eu mostrei no último vídeo, a gente teve também a SP500, que também aqui começou a perder força. Fez um rompimento na SP500 bem forte, perdeu bastante força e o Bitcoin seguiu. Aqui, depois, ele teve um suporte nessa região, nessa região aqui do Fibonacci. Se a gente fizer aqui uma retração também, a gente pode olhar que ele pode também ter algumas confluências aqui também. Então, eu gosto de fazer uma retração para ver se isso aqui faz sentido. Então, isso aqui seria o nível mais ou menos do Golden Pocket aqui, um pouquinho mais para baixo. É onde o Bitcoin teve um suporte melhor. Então, esse nível Golden Pocket aqui da retração, vale muito a pena você olhar sempre. Eu conselho vocês a olharem sempre esse nível aqui do 6.1.8 e 6.5 aqui, porque faz bastante sentido para mim. Então, agora aqui, pessoal, na extensão aqui que dá para ver, se a gente desenhar aqui também uma linha, o que eu estou imaginando aqui para o Bitcoin aqui agora? A gente está fazendo isso aqui também. Então, vamos desenhar essa linha aqui de suporte. A gente está tendo um suporte nessa região aqui. Então, é uma linha interessante de acompanhar. Então, o que eu imagino para o Bitcoin aqui agora no curto prazo? Seguinte, essa região de resistência aqui com certeza vai se manter assim. Então, eu estou imaginando o Bitcoin fazer algo do tipo aqui. Formar um triângulo mais ou menos, esse formato de triângulo aqui agora no curto prazo. Fazer uma formação assim. Um triângulo aqui assimétrico, ascendente. Um triângulo ascendente aqui no caso, desculpa. Então, é essa formação que eu estou acompanhando aqui para o Bitcoin. Provavelmente, a gente vai fazer isso aqui porque essa região, a gente tem um canal, esse canal que eu desenhei aqui no gráfico diário, junto com essa exceção do Fibonacci aqui. Então, essa região vai ter muita resistência aqui. Então, a região dos 48.900 dólares é onde o Bitcoin vai ter mais resistência aqui. E a gente vai acompanhar também essa linha aqui de suporte, essa região que está aqui agora na região dos 47.500. Dá uma olhadinha se o Bitcoin vai conseguir manter acima dessa região aqui para buscar esse topo desse triângulo. Rompendo esse triângulo aqui para cima, vamos medir aqui um alvo que o Bitcoin poderia atingir aqui, um rompimento desse triângulo. Depende de onde vai romper, mas seria mais ou menos essa região aqui dos 50.000 dólares, 51.000 dólares. Então, isso que eu estou acompanhando aqui para o Bitcoin aqui agora no curto prazo é romper esse canal de alta do gráfico do diário e também romper essa possível formação de triângulo que ele está fazendo aqui. Então, essa formação não está bem ainda garantida aqui. Até seria interessante eu desenhar um pouquinho mais para baixo essa formação aqui, mas ela não está bem garantida aqui ainda. A gente vai ter que acompanhar aqui agora. Eu vou tentar atualizar vocês aqui no grupo do Telegram e Discord. E a princípio, pessoal, não se esqueçam aqui também de participar dos grupos. Aqui o grupo do Discord já tem... O Telegram tem mais de 5.000 pessoas e o Discord aqui está crescendo bastante também. Então, eu quero botar novidades no Discord assim que possível aqui para trazer mais gente para ajudar vocês. Realmente, a minha ajuda está bem corrida. Eu também estou investindo aqui, tem um monte de coisa para resolver, mas estou tentando fazer análise aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, pessoal, acompanhem esses níveis aqui do Bitcoin. Acho que não vou aqui muito gastar o tempo de vocês com o gráfico do Bitcoin porque esses são os níveis que eu estou olhando aqui agora. Se o Bitcoin romper, por exemplo, esse triângulo aqui para baixo, ele pode buscar essa região aqui mais ou menos aqui. Esse suporte que eu espero para o Bitcoin, que seria na região aqui dos 45.900, 46.000. Isso que eu estou olhando aqui agora. Vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum, pessoal. O Ethereum também está fazendo uma formação interessante. O Ethereum aqui está fazendo esse canal de alta. Vamos botar aqui no gráfico de 4 horas. Tem esse canalzinho aqui que o Ethereum está fazendo. Se a gente olhar aqui também, ele tinha um outro canal também fazendo formação aqui. Seria mais ou menos isso aqui que ele estava... Nesse canalzinho aqui que eu estava acompanhando também. Deixa eu ver se consigo desenhar para você aqui melhor. Seria mais ou menos isso aqui. Vou desenhar aqui um pouquinho melhor para a gente ficar claro. Esse canalzinho aqui de alta que o Ethereum acabou rompendo para cima. Então, para mim aqui, por exemplo, se a gente olhar esse canal aqui, vou continuar desenhando ele aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima essa região. Essa região aqui agora desse canal de baixo vai ser uma região que o Ethereum vai ter suporte. Então, isso que eu estou acompanhando aqui. Então, para mim aqui o Ethereum vai ter um suporte bem interessante nessa região aqui dos 1.600 e 1.700 mais ou menos. Vai ser uma região que o Ethereum vai ter um suporte. Isso que eu estou cuidando aqui agora. Mais ou menos seria mais ou menos isso aqui. A gente pode desenhar um pouquinho até para baixo dessas linhas aqui para fazer um pouquinho mais de sentido. A gente pode ver que a gente tem resistência, resistência. Aqui também tem um suporte. Então, para mim aqui, 1.700 dólares aqui é uma região que o Ethereum vai ter um suporte interessante. Para mim aqui a formação que o Ethereum está fazendo aqui agora também, se a gente acompanhar aqui, seria mais ou menos isso aqui. Vamos desenhar essas linhas aqui. Só um momentinho. Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais claro aqui então. Então, a gente tem essa região aqui, essa região aqui que o Ethereum está tendo uma certa resistência. Seria mais ou menos isso aqui. A gente está fazendo um pequeno canal aqui também. Seria mais ou menos isso. E junto com essa formação aqui, essa linha aqui de suporte que a gente está vendo aqui que o Ethereum está fazendo. Então, vamos acompanhar aqui agora o que vai acontecer com o Ethereum. Porque para mim, pessoal, aqui também tem uma outra questão do gráfico que eu vou mostrar para vocês também que a gente está fazendo. O Ethereum está aqui também formando o Homem Cabeceamo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você aqui. Mas essas regiões que eu estou acompanhando aqui, essa formação do Ethereum aqui para mim está fazendo bastante sentido. Quase que formando um triângulo aqui, mas seria uma... essa cunhazinha aqui. Então, aqui vamos ver se o Ethereum vai romper essa região de cima aqui. Se ele romper para mim essa região aqui, a região dos 2 mil dólares, seria aqui onde a gente vai ter uma resistência forte para o Ethereum. Porque aqui seria esse canal aqui de alta que vem lá de trás. Para mim está fazendo bastante sentido. Então, para mim, o Ethereum poderia buscar esse topo desse canal aqui. Então, é isso que eu estou olhando aqui. E se a gente olhar também o Ethereum aqui agora, mais detalhe, pessoal, vou mudar aqui para o gráfico de 4 horas. A gente pode ver que o Ethereum também está aqui formando um ombro, cabeça e ombro. Vou desenhar para você aqui para ficar claro. Então, a gente tem aqui que está formando mais ou menos esse ombro, cabeça e ombro aqui. É isso que eu estou acompanhando também. Porque pode ser uma entrada interessante também. Fazer essa formação aqui. Mas eu consigo desenhar. Está bem desenhado aqui, mas seria mais ou menos isso aqui. Posso até ajeitar. Ele poderia formar esse ombro, cabeça e ombro. Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora também. Porque se ele for fazer essa formação aqui também, a gente pode ver o Ethereum se ele romper para cima, que é o mais provável. A gente poderia buscar essa região também aqui. Acima aqui da região dos 2 mil dólares, mais ou menos. Dependendo de romper, 2 mil e 100, mais ou menos. Então, esses são os níveis que eu estou acompanhando para o Ethereum aqui agora. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Eu estou bem ocupado, pessoal. Eu não estou entrando em operações aqui, mas estou olhando os gráficos, estou acompanhando. Porque quando a gente observa os gráficos aqui, a gente também está operando. Então, eu estou sempre fazendo uma análise aqui para ver o que pode acontecer com os ativos. Até porque eu faço o hold de vários deles. Bitcoin, Ethereum, eu tenho o hold deles. Então, eu quero ficar atento que pode acontecer com esses ativos. Lembrando também, pessoal. Um ponto importante também que eu quero lembrar vocês. que aqui no Bitcoin, a gente tem ainda... Vamos pegar o Bitcoin em relação ao dólar aqui, olhando no diário. Fazendo uma limpeza geral aqui desse gráfico. Lembrando que a gente tem, que eu mostrei no último vídeo também. A gente ainda tem essa divergência baixista acontecendo aqui. Então, a gente está vendo o preço subindo. Eu comentei isso no canal. O preço está subindo aqui. Enquanto o indicador aqui, o RSI, o preço está caindo. Então, isso aqui é uma divergência baixista que pode tomar forma também. Vai depender também em vários fatores. Eu aconselho vocês também olharem aqui os mercados da SP500. A SP500 aqui, para mim, está parecendo que está perdendo força. Então, tem que ficar acompanhando aqui também junto. Porque se a SP500 perder força, pessoal, vocês podem ter certeza que o Bitcoin vai seguir. Com relação a esse mercado aqui, a SP500, enfim, as bolsas americanas lá vão estar. Com certeza, o Bitcoin vai seguir elas. Porque o pessoal que investe nessas bolsas são as mesmas pessoas que compram também Bitcoin, que fazem operações com Bitcoin. Então, acompanhe o gráfico da SP500 também que vocês podem ter uma pista para onde vai ir. Então, às vezes, quando eu vejo um movimento muito forte na SP500, eu já posso prever se vale a pena entrar ou não em uma operação rápida do Bitcoin. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Em relação ao Ethereum, em relação ao Bitcoin aqui, que eu posso dizer para vocês o seguinte. Para mim, ainda está valendo o Ethereum querendo buscar essa região aqui, essa região aqui dos 0.46, que seria esse topo desse megafone aqui. Então, essa formação que eu estou cuidando aqui agora para o Ethereum em relação ao Bitcoin. Mas a gente está formando um M aqui também, que é meio perigoso. Então, eu gostaria de você dar uma acompanhada a essa formação aqui. Fiz quase com um tom para o duplo aqui também. Então, seria interessante acompanhar isso aqui, ver se ele não vai romper esse fundo aqui para baixo, pessoal. Isso aqui que a gente não quer que aconteça. Então, fiquem atentos com esses níveis do Ethereum em relação ao Bitcoin. Mas também, para ver o caminho que o Ethereum vai fazer aqui, pessoal, acompanhem também o gráfico da dominância. Não vou fazer uma análise da dominância aqui agora, mas se a dominância começar a perder força, como está fazendo aqui agora, se a gente puxar o gráfico de uma hora, vou dar uma olhadinha aqui, a gente pode ver que com a dominância perdendo força, provavelmente o Ethereum em relação ao Bitcoin vai subir. Então, isso aqui, eu gosto de acompanhar também esse gráfico aqui para saber se vale a pena entrar no Ethereum em relação ao Bitcoin, fazer um long, short. Mas, realmente, o que a gente vê é que esses movimentos são muito rápidos, como se fossem esses movimentos aqui do Elon Musk. Movimentos que foram muito rápidos no mercado e às vezes fica difícil de prever. Não tem como prever esse tipo de coisa. Por exemplo, essa subida aqui da dominância, por exemplo, e essa outra subida aqui também, foi devido ao Elon Musk e não tem como a gente prever. Mas a tendência aqui da dominância do Bitcoin é ainda de baixa, na minha opinião. Então, a gente está fazendo aqui topos mais baixos, fundos mais baixos. Então, para mim aqui, eu acho que o Bitcoin ainda vai perder mais força em relação aos altcoins. Então, essa é a minha opinião. E várias altcoins estão subindo. Esse é um momento interessante você aproveitar e fazer investimentos em altcoins que você acredita que tem potencial de subir. Então, não se esqueça também no grupo Telegram, eu estou deixando lá a planilha de altcoins que eu falei várias vezes no canal. Então, participe do grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E lá você pode digitar altcoins. Eu coloquei, estou colocando todas as altcoins que eu estou acompanhando, que eu estou investindo, acompanhando elas. Estou colocando todas lá que eu acho interessantes para você também olhar e fazer a sua própria análise e decidir se você quer comprar ou não. Vamos entrar aqui então, pessoal, que vão olhar a Cardano, porque é um Cardano projeto que está todo mundo acompanhando também. Então, eu vou fazer aqui uma... rever aqui a minha análise que eu fiz na live. A live aconteceu um tempo atrás aí. Eu não lembro qual foi o dia aqui agora, mas foi essa semana. Então, eu fiz a live. Eu quero fazer mais lives no canal também. Então, fiquem tranquilos, eu quero fazer mais lives aí. É só poder liberar mais meu tempo aqui, pessoal. Realmente foi complicado de... Eu tenho outras coisas fazendo aqui, empresas, negócios, meus investimentos. Então, está complicado de poder fazer tudo no mesmo tempo. Mas aqui, se a gente olhar o Cardano, pessoal, aqui na... Puxa o gráfico diário para a gente dar uma olhadinha aqui. Esses níveis. Então, esses níveis do Cardano lá de 2018, 2017, esses níveis que eu estou acompanhando. Essas linhas aqui. Essas linhas amarelas aqui e brancas. Porque são níveis que o Cardano provavelmente vai ter uma resistência ao suporte. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, esse nível aqui dos R$0,39 mais ou menos. Aqui a gente teve resistência. Aqui também teve resistência. Então, e depois acaba virando suporte também. Então, esses níveis aqui são interessantes para você ficar atento para ver qual o momento de tirar, por exemplo, o lucro no Cardano. Então, isso que eu desenhei aqui no gráfico, para mim, são regiões que vão ter resistência ou suportes para o Cardano. E se a gente voltar para o gráfico agora, voltar para o momento que a gente está aqui agora, a gente está fazendo aqui esse canalzinho de alta. Está extremamente forte. Então, o preço está bem esticado, pessoal. Vamos mudar aqui para o gráfico de uma hora para ver se dá para ver alguma coisa melhor. Mas aqui, então, essa região aqui dos R$0,90 mais ou menos, que é aqui que o Cardano vai ter uma certa, vai ter provavelmente um suporte aqui agora, porque é uma região como eu mostrei para vocês aqui, essa linha aqui, essa linha não está bem desenhada aqui, é só uma região para a gente ter uma noção. Mas essa região dos R$0,90 aqui, é uma região que o Cardano provavelmente vai ter um suporte. Ele já rompeu aqui essa região, chegou aqui para os R$0,97 quase um dólar. Mas o que eu estou acompanhando o Cardano aqui nesse canal, ele poderia até buscar essa região aqui um pouco mais, a região dos R$0,88 mais ou menos, mas eu espero que o Cardano aqui, seguindo essa tendência de alta aqui, com todas as notícias boas que estão saindo da Cardano aí, a gente pode ver ela fazer, por exemplo, isso aqui, bater nesse canal aqui e realmente fazer um rompimento aqui, voltar a subir, até buscar esse topo aqui desse canal, que seria a região aqui acima de R$1,00. Ele poderia buscar aqui R$1,20 muito rápido aqui, porque é um projeto que está tendo muita hype de todo mundo, todo mundo gosta de Cardano, exceto eu aqui, pelo jeito. Mas é um projeto que vai crescer de preço, mas não é um projeto que ainda eu aconselho você a fazer hold longo prazo. Eu tenho a posição de Cardano aqui, estou comprado em Cardano ainda, mas eu estou achando o momento, quero adivinhar aqui, analisar qual é o momento certo para poder sair da Cardano. Esse é o meu objetivo, porque eu não acho que um projeto, para mim, pelo menos não tem intenção de fazer longo prazo aqui, segurar a Cardano a longo prazo. Então, essa aqui é uma análise bem simples da Cardano, que o preço está bem esticado, não dá muito para ver aqui. A gente poderia fazer umas formações de triângulo também, tentar fazer outros desenhos aqui, mas para mim, esse canal aqui que a Cardano está respeitando mais, então, para mim, a gente pode ter um suporte aqui, e depois voltar a subir e bater essa região de R$1,00, R$1,20. Então, para mim, a gente vai ser bem possível, o boom market está bem no começo aqui, pessoal. E no final desse canal aqui, a gente poderia buscar essa região aqui do R$1,40, R$1,00, R$1,40, mas eu estou avaliando essa região aqui, mais ou menos aqui agora, dos R$1,20, mais ou menos, é um nível que a Cardano pode buscar, se ela romper, obviamente, essa região do R$1,00 aqui, porque aqui a gente pode ver, essa região aqui dos R$0,98, ela bateu várias vezes aqui. Então, rompendo isso aqui, para mim, vai buscar rapidamente R$1,20, de acordo com esse canal. Vamos olhar aqui a link, então, para fechar o vídeo, pessoal, bem rápido aqui a link, porque tem algo interessante aqui da link, até eu comentei para vocês, eu estava vendo esse canal de... vendo aqui a extensão Fibonacci, então, eu só quero mostrar para vocês aqui a link que eu estou vendo. A link está fazendo essa formação, está aqui em relação ao SDT aqui, vendo o gráfico aqui, tem um pouco mais de histórico. Fazendo essa formação aqui, a gente estava fazendo esse canalzinho aqui também, que ela rompeu para baixo, depois rompeu para cima, fez movimentos aqui bem rápidos, mas aqui é essa formação que eu estou acompanhando para a link aqui agora. O que eu queria mostrar para vocês aqui é interessante, fazendo a extensão do Fibonacci de novo, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, porque essa extensão ficou bem clara aqui para mim. Se a gente fazer essa extensão aqui desse topo, até esse fundo aqui mais ou menos, vamos dar uma olhadinha aqui, até esse fundo aqui, só inverter de novo aqui o gráfico para vocês, por isso que eu estava invertido aqui a minha extensão. Vamos botar aqui, então, e reverter. Então, pegar aqui, se a gente pegar essa extensão aqui agora, e botar aqui com esse fundo, a gente vai ver aqui o seguinte, deixa eu desenhar para vocês aqui, seria mais ou menos, eu estou aqui e botei o gráfico de 4 horas, acho que tem estreia que sou de ar, mas vou pegar até esse fundo, não vou pegar a sombra aqui do gráfico, vou pegar até essa região aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos, seria mais ou menos essa região aqui, a gente fez aqui uma sombra muito forte, como a gente pode ver aqui também, pessoal, olha só, essas regiões aqui da extensão Fibonacci, a link aqui tem várias regiões de suporte e resistência aqui também, então, se eu estou acompanhando com essa extensão aqui, então, desde esse topo, é o que ela fez aqui, até esse fundo, que é mais ou menos aqui nessa região, na verdade, poderia fazer até o seguinte, ficaria muito melhor se eu pegasse esse fundo aqui, seria interessante até olhar aqui com esse fundo, ver se faz mais sentido, deixa eu desenhar aqui para vocês, aqui ficar um pouco mais claro, isso aqui para mim, está fazendo um pouquinho mais sentido, inclusive essa extensão, porque aqui a gente tem um fundo maior, está vendo? Aqui a gente tem um fundo maior, então, se a gente pegar esse fundo aqui, a gente vai posicionar exatamente aqui no fundo, pessoal, que seria essa região aqui mais ou menos, tá? Então, a gente teria essas níveis da extensão Fibonacci aqui, deixa eu posicionar aqui para certinho para vocês, e aqui, aqui a gente pode ver, então, exatamente aqui ficou bem melhor, inclusive, essas regiões aqui da Cardano, tá? Então, para mim, desculpa, da Chainlink, aqui a gente pode ver que, para mim, aqui o próximo nível, de acordo com essa extensão aqui Fibonacci, a gente poderia buscar essa região aqui, esse nível aqui, rompendo novamente essa linha de resistência, a gente pode buscar aqui rapidamente, esse nível aqui dos 32 dólares, tá? Então, para mim, a Cardano não vai ser, desculpa, da Chainlink, não vai ser muito difícil, na minha opinião, tá? Então, se eu estou olhando aqui para a Chainlink agora, esse é um projeto que eu aconselho você, a longo prazo, a segurar, que é um projeto que eu gosto, que realmente vai resolver vários problemas aqui, tá? Então, o DeFi todo vai rodar em cima da Chainlink, então, eu aconselho você avaliar esse projeto com carinho aqui, porque realmente é um projeto que vai ter uma, que vai ter um crescimento de preço muito grande, e eu prevejo que realmente o preço da Chainlink chegar a três dígitos, tá? Com certeza isso que vai acontecer, mas para mim aqui o próximo alvo seria essa região dos 32 dólares, aqui mais ou menos, tá? 32, após romper essa linha aqui de resistência, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui no gráfico, tá bom, pessoal? Então, basicamente, esse aqui foi a análise de hoje, tá? A gente falou então de Bitcoin, Ethereum, Cardano e Chainlink, tá? Vamos ver se eu começo a fazer mais análise de altcoins para vocês aqui também, quero botar análise ali no grupo Discord. Pessoal, se você gostou do conteúdo aí, não esqueça de deixar o like, tá? Se inscreve no canal, ative todas as notificações, e eu vejo você aí então muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho